Olá pessoal, hoje eu vou mostrar o vídeo de eu abrindo os novos brindes do MEC que é do dia... 9 ou 4, né? Não, 4 do 9, os brindes do mês de setembro O Davi coçou a cabecinha, ficou o meu bando desarrumado, mas tá bom, né? Vamos fazer o brinde, o vídeo do brinde, que vai ser legal Na verdade, vai ser legal, vai ser meio repetido, né? Porque já teve o brinde do Transformers Mas esses daqui pra mim já é mais legal Aí com os meninos vai ter os Transformers, que são 8 E das meninas vai ser o da My Little Pony É você que vai abrir Eu vou começar? Não, eu começo Eu vou escolher... Já vai escolhendo um seu Você vai escolher já Eu vou escolher esse daqui Vai, eu vou mostrar esse daqui Deixa eu ver o nome pra você Nossa, o Davi tá com o maior bagunça lá na mesa E que é o meu aniversário É Cadê o Facebook? É, a gente tá reaproveitando É o Optimus Prime Optimus Prime? Eu não sabia que era como a coisa disso, eu acho Deixa eu ver Aqui Ó, ele tem um avião Mas cadê aquele papel lá? Esse? Não, esse daqui ele pode se transformar num avião Que é o que ele faz, na verdade Ele pode, deixa eu ver Ele pode montar num avião Ah, tá Tem esse avião Eu vou desmontar ele E daí eu acho que nas instruções Tava falando pra fazer isso daqui, ó Tem um buraco aqui E tem um negócio aqui Então eu vou colocar isso Esse daí veio na coleção passada? Não Optimus Prime, eu acho que veio sim Não O brinquedo não é igual Mas é o meu que me chamava Ah, sim, é Não é igual Eu acho que tem alguma coisa diferente Se bem que eu não vou lembrar Como que era o Optimus Prime Optimus Prime da vez passada Você vai lembrar como que era? Nossa, nem lembro Não A gente tem que assistir Só lembro que ele já tinha um avião Só que o avião dele era diferente É, tipo, a gente assistiu o vídeo pra ver, né Davi, como é Olha, que eu fiz com ele Agora eu vou começar a mostrar um pouco mais rápido Senão não vai dar tempo, ó O primeiro que eu vou mostrar da My Little Pony É o dragãozinho Chama Como que é? Spike E também tem um arco-íris Um arco-íris Que é de encaixar Já posso escolher um? Eu já escolhi um meu Que é de encaixar o dragãozinho Eu escolhi um Já escolhi um Ah, desse lado Já escolhi um De encaixar o dragãozinho Então não tem alguma coisa que ele pode usar, né? Esse é bonitinho Ó, eu já vou usar o próximo Que é esse branco Que eu nem sei qual o nome dele Então daqui que eu vou tomar O nome é É o Jet Fire Jet Fire, tá Jet Fire Ele também dá pra colocar no braço Tem uns buraquinhos aqui Ele dá pra colocar nos braços, ó Tá meio duro Agora é só colocar esse buraco aqui E agora a gente também tá pronto em ação Esse também tem que encaixar, né? Não cai barulho Não cai nada, né? Acho que são todos Quase todos Em item de arma, sim E olha, mãe Olha o tiro Olha o brinquedo Mato, hein, mãe Eu vou escolher um Seu próximo Já escolhi Olha Ah, então vai escolher Bom O próximo da My Little Pony É o Rainbow Dash Vem com Pente Com pente Daí dá pra escovar o negócio dele, né? É o pente Que você pode brincar de pentear aqui atrás Assim E ele fica em pezinho, ó Pode deixar o O Pony em pezinho Eu acho que eu A orelhinha A asinha dele é transparente Nossa, que bonita Já pode Quando eu era criança Eu adorava My Little Pony Eu ganhei uma só que eu perdi Aí eu chorei tanto E daí a gente vai me mostrar Agora tem um monte na coleção do Mac Que bom Eu vou dar pra você E agora eu vou pegar o próximo Transformer Esse é o Snow Ele é vilão Não, é Shockwave Eu acho que ele é um vilão Só acho Ele tem um buraco Tem um negócio Tem uma menininha que tem um canal Que a gente assiste Que ela faz uns Umas historinhas com os My Little Pony dela Ela é muito bonitinha Eu não assiste Eu não assisto Ah, eu assisto Quem te assiste? Entra, entra, entra Isso Vou mostrar de perto Nossa, que bonita Isso aqui não tinha Na coleção passada Pelo que eu me lembro Esse personagem aqui Só que tipo Ele é novo, será? Não, ele já tinha no outro vídeo passado Só que não tinha esse trinquedo aí que veio Agora você que escolhe É a Fluttershy Ela também vem com um rabinho de... Rabinho de cabinho Eu queria... Você não vai escolher a principal? Não, eu tô escolhendo fora da ordem Eu escolhi a... Vem com o pente Ela também é do mesmo jeito Vem com o pezinho furadinho Que dá pra encaixar no pente Só que ela é toda de glitter Olha, dá pra ver, né? Que bonitinha O próximo... Eu se fosse menina Eu ia fazer o aniversário Da My Little Pony Que eu acho muito bonitinha Vamos lá O próximo... Essa daqui eu já sei como é que faz Ó Você sabe o nome? Bumblebee Bumblebee Bumblebee? É Nós fomos assistir o filme, né? Assistimos o gato Ô, Davi, mostra Eu já tô pegando a próxima Olha aqui Também tem outro Que eu posso colocar Ah, você tá encaixando? Eu tô encaixando pra ver como é que fica Vamos lá Agora é só eu Aperto... Colocar no botão Nesse buraco É... Mas se colocar o outro Fica igualzinho Só que ele caiu Então deixa eu mostrar aqui de perto Só as pecinhas dele Agora eu já vou esconder o meu próximo Pecinha dele Vem assim O Davi não colocou a pecinha Então... Ó Essa daqui é a... É a principal É a principal Ah, é a principal? Ó A asinha dela deve ser bem frágil Que veio na caixinha Assim, ó A gente teve que tirar O rabiz dela Dessa cor Eu não sabia que ela era a principal Ah, eu sabia Nossa, que legal Agora eu sei que eu não sei Que é um vilão Ah, não É uma vilão coisa nenhuma Ah, eu vou pegar essa peça A peça dele Vem uma cor diferente Agora vem uma amarela Stars Queen Essa daqui já vem com uma pecinha diferente A amarela Vai escolher o seu próximo, não é? Vai escolher, não Já? Ah, tá Então vamos colar isso daqui Sou muito rápida Olha Preteção Quem gosta de Transformers aqui Coloca no comentário Qual é o personagem preferido E as meninas que gostam da Marilopone Marilopone Também pergunta Qual é o seu bichinho preferido Então não se inscreve no canal Ative o sininho e dá like Ah, é verdade Isso é muito importante para o Davi Nossa, faz tempo que você não fazia vídeo, né Davi? Aqui a arma e o escudo Já o escudo Ui, caiu Não deu não Caiu sozinha Ah, acho que foi você Quem é fã do Transformers, né? Quem é fã do Transformers Eu não gosto Ó, essa daqui é a Pink Pie Pink Pie Ah, ela é a Pink Pie Porque ela é toda pink mesmo Até o pintinho dela Ó, mãe Ela nela É tipo Cristal, né? É umas mortes ou é Tipo, dura assim? Ó Não, é dura Não, é um Ó, é um plastiquinho Só que ela é transparente É bonita O cabelinho dela não é transparente Ó, aqui eu vou mostrar um avião Cadê o pacote? Acho que é isso O seu próximo Deixa, é esse daqui Fala uma vez Eu não faço a mínima ideia Esse você não conhece? Não Rol Rol? Só isso? Acho que é isso Não sei Eu tenho muita certeza não Que eu não sou Muito conhecedora do Transformers Mas você nunca viu direito? Sabe? O filme eu vi Eu achei engraçado Eu já tava Mas eu não achei isso Porque eu não gosto Pelo desenho Olha, mãe Tinho Tinho Agora os últimos Eu vou fazer Unido 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 É bem parecido Com aquele O escolhido Foi Você Não, mas tá na minha vez Agora Eu sei Vou mostrar Starlight Glimmer Veio meio Pra uma moto Vamos ver o que veio Gente Eu acho que essa Que é a mais Pra que é esse Ah, tá É pra eles voar Não sei como é que dá Vou mostrar o seu Pra eu mostrei Ah, tá Olha, mãe Olha, mãe Esse é o Megatron Megatron Ele pode ficar assim Assim Só veio um lado Só Não, acho que tem que vir Outro lado aqui, ó Porque tem duas pernas Com um pininho Não, mãe Só se for esse daqui Nossa, o Davi misturou Os brindes, gente Misturei coisa nenhuma Nossa, você bateu na mesa Tremeu a câmera Do celular Ah, porque Não é aquele verde, não? Que é? Que verde? Esse daí, ó Esse daí, ó Esse daí é desse? É Eu acabei de tirar Olha, esse aqui é a Apple Jet Esse daqui é um caminhão de lixo, mãe Ah, esse aqui é lindinho Vem com chapéu, olha Acabou o seu? O meu acabou Não, o meu tem mais um ainda Ainda? Olha Tem a maçãzinha Nossa, que... Ah, tá Ele é meio que um ímã Pra não ficar embarazada Parece não é um ímã, né? É só pra, ó Ó, mãe Ele pode... O caminhão do Transformers Ele pode chegar Agora, ele tá com a armadura No carro E lança pra cá, ó Lança pra cá E daí eu encaixo Encaixou? E daí eu... O que é que tem? E daí eu coloco Nas minhas costas Olha, mãe Ai, é nas costas? Não, não sei, né? Mas eu coloquei nas costas Eu... Ninguém mandou Eu não sei se eu posso colocar Hoje vai ter... Hoje vai ter brincadeira do Transformers, então Não Porque o Davi tá brincando muito Tá Olha que legal Eu vou ver os brinquedos da mãe Nossa, assim... Ó, e ainda tem mais um Que é o último da coleção da My Little Pony Que eu vou mostrar Qual? É a Heritage Ó, veio bastante... Meio... Meio normal, assim, né? Meio dessas cores bonitas, né? Veio Tipo, a asa dela é igualzinha Essa daqui Só que a asa dela é de outra cor Essa daqui é de glitter também Veio duas de glitter, né? Essa daqui também, ó É Eu não tinha visto ela Não? Não Então tá bom, Davi Acabou os brindes do mês de setembro Coloque no comentário Qual é o próximo brinde também Que vocês acham que vai ter Porque a gente também não sabe É um mistério E deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E também deixa nos comentários Qual que você achou mais legal Dessa coleção, né? Da My Little Pony Ou dos Transformers Tchau 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 Tchau